Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer análise super tranquila da Ambipar. A operação, a gente tem basicamente duas áreas, mas está expandindo, então basicamente as duas grandes áreas. É Environment, com gestão e valorização de resíduos, que inclusive pensou, cogitou fazer um IPO separado, uma abertura de capital separada daquela parte, e atendimentos emergenciais em químico, poluentes, combate a incêndio, que é a chamada Response. O resultado, novamente, muito positivo, fruto de uma sequência de aquisições, montando ali uma operação cada vez mais abrangente e estruturada, o que é justamente a ideia que a gente tinha, o proposto ali, desde o IPO da operação. Então, muito alinhado, a gestão indo em um direcionamento muito interessante. Sem perda do crescimento orgânico, se não me engano, ali, receita líquida foi comentado na teleconferência, mas, se não me engano, 7% de crescimento, quarter on quarter, verso o trimestre anterior, de crescimento da receita líquida de forma orgânica. Então, a operação continua crescendo, com ganho de contrato, e por aí vai ter alguns detalhes a mais quando eu botar ali a receita líquida. Muito mais o foco no conglomerado no futuro, essa é a ideia aqui com esse investimento, que vai justamente possibilitar uma avaliação mais clara da parte orgânica, a operação como um todo não me preocupa, o setor ainda muito incipiente, com crescimento contratado gigantesco, dada a necessidade de ESG, de Environment, Social e Governance, meio ambiente social e governança, cada vez mais presente. E a operação ainda, com planos de expansão fortes, o funding, ou a forma de conseguir o capital para isso, ainda sendo pensado e definido, tempos atrás de justamente a possibilidade do IPO da parte de Environment, agora reavaliando como é que vai se levantar capital para justamente continuar com o investimento mais agressivo, mas eles ainda têm bala na agulha com o capital momentâneo que se tem nesse momento, a gente vai entrar nisso a hora que entrar em alavancagem. Sempre bom a visão geral das aquisições na tela, vale lembrar que após a divulgação a gente já teve algumas novas, elas não aparecem aí, porque a operação compra a empresa como quem troca de roupa, então é o tempo todo comprando a empresa. Primeiramente o response, como vocês estão vendo na tela, e na sequência a Environment, só para dar uma ideia, é o que a gente acompanha todo o trimestre, então é só mesmo para dar uma ideia das operações que estão sendo encaixadas, cada vez com um pouquinho mais de detalhes. Seguindo por um due diligence muito tranquilo, como sempre, um resultado muito alinhado, como sempre a gente vê, é uma receita líquida com um crescimento de 250% year-on-year, versus o mesmo período do ano passado, 73% quarter-on-quarter versus o trimestre anterior, o EBITDA na sequência com um crescimento de 244% year-on-year, 66% quarter-on-quarter, em grande parte isso, grande parte por aquisições, então a operação está crescendo na base da compra de outras operações, não deixa de ser positivo, mas é algo a se notar, não é um crescimento completamente orgânico. A margem vai a 26,2%, um delta pressionado, versus 26,7% do terceiro trimestre do ano passado, e 27,3% do trimestre anterior. O aperto na margem a gente pode ver ele causado pela absorção da de sal na environment, que foi justamente a operação que absorveu aquela operação comprada mais recentemente. Mais do que natural, a gente teria um tempo para azeitar a operação, para colocar para dentro, para encaixar, é mais do que natural que envolva um aperto de margem nesse período de crescimento. O lucro líquido sem comparabilidade e o year-on-year, dado que era praticamente zero no terceiro trimestre de 2020, e agora com um crescimento de 7,6%, versus o período anterior. Então, bem positivo, um andamento bem interessante, alinhado à operação. A gente começa justamente a observar, como comentado, a alavancagem relevante com a quantidade de compras que ela tem feito, ela tem tocado fogo em dinheiro. Então, assim, nada mais natural que a gente comece a olhar como é que está ali a questão, a estrutura de capital dela. A gestão se coloca como disposta com a alavancagem até uns 3 vezes dívida líquida sobre a EBITDA, mas vê 2,5 vezes como ponto ótimo, a gente está em 2,4. E como dito, o funding, para ser mais agressivo em aquisição e fusão, fusão e aquisição, ainda está sendo definido para a próxima leva de aquisições. Então, faz uma grande diferença na projeção desse endividamento. Então, a gente tem que ver justamente o que vai ser feito. Se for, por exemplo, por IPO ou follow-on, a gente não tem, por exemplo, aqui um efeito negativo na alavancagem com a tomada de capital. A gente tem, na verdade, uma diluição de quem está comprado versus o capital que entra. Ceteris pálidos, tudo mais constante, extremamente tranquilo com a operação, especialmente com a expansão, a atuação mais abrangente e com novos serviços. É algo que eu vejo como bem interessante. A gente tem um andamento, um médio e longo prazo muito positivo para percorrer com isso aqui, especialmente com o setor dela ainda sendo extremamente incipiente, cada vez mais demandado como necessário e básico para operações em geral lidar com essa parte de ex-dita. A minha posição está aqui do lado, como sempre. Primeira posição ali apenas para cliente, não estava com caixa na época. Entrei justamente na segunda parte ali nos 22 e 46, que daí para mim é aumento de posição para cliente. De qualquer forma, levo tudo como se fosse posição minha, porque a responsabilidade é a mesma para os 24 e 75 ali. A gente viu um direcionamento muito positivo até o momento, a continuidade consistente do que foi proposto no IPO, que para mim é muito importante, mostra a seriedade da gestão, de forma muito bem gerida, sem perder a ambição e agressividade. E a agressividade a gente vê praticamente toda semana, indo para cima e comprando novas operações, expandindo. Alinhado com a tendência ESG, Environment, Social e Governance, setor ainda muito incipiente, mas com uma demanda crescente e contínua, ainda muito de leve, então tem muito espaço para crescer, o que justamente abre para a operação um espaço para continuidade em crescimento agressivo. Eu vejo um longo prazo brilhante para a operação, não tem nem como começar a estimar com o anexo daqui, maturaria como tese, aguarda ansiosamente a consolidação estrutural da operação, justamente para a gente poder ver cada vez mais o quanto a empresa tem de espaço para correr à medida que ela vai adicionando novas capacidades, novas operações ali dentro. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo e até a nossa análise final amanhã, que é a Boa Safra Semente, que também foi a última e a penúltima, foi a Ambipar no trimestre anterior. Então aparentemente estamos criando aí uma tendência, um padrão no negócio. Valeu galera, grande abraço!